Então, Brian, vamos fazer o nosso vocalismo em Sol maior. Vamos fazer em três etapas. Primeira etapa, você vai fazer com o Nu-Nu-Nu. Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu Um nu para cada nota, tá? Vamos lá? Amém. Isso. A segunda etapa, você vai fazer um no para cada frase. Então vai ser no, 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 tá bom? Então vamos lá. Não, 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 não. Isso é a terceira etapa, você vai pegar e vai só com uma vogal. Tá bom? Vamos lá. Muito bem.